Como fazer torta de liquidificador Ingredientes para a massa 2 copos de farinha de trigo 2 copos de leite 2 ovos 1 colher de sopa de amido de milho 4 colheres de sopa de óleo 1 colher de sobremesa de fermento Meio pacote de queijo ralado Ingredientes para o recheio 1 peito de frango cozido e desfiado Temperos a gosto 1 lata de milho 1 lata de seleta de legumes Preparo da massa Bata tudo no liquidificador, mas deixe o fermento por último e depois bata só mais um pouco. Preparo do recheio Em uma panela, refogue o peito de frango desfiado com bastante tempero. Depois, acrescente a seleta de legumes e o milho, refogue bem. Em seguida, despeje metade da massa em uma forma untada, coloque todo o recheio de frango e espalhe bem. Por fim, despeje o restante da massa e leve ao forno pré-aquecido por 35 ou 40 minutos. Como fazer torta? Como fazer torta?